A entrevista de hoje foi motivada por uma série que está sendo um verdadeiro sucesso, a Bom Dia Verônica, que vocês, inclusive, acabaram de assistir o teaser. A produção é original da plataforma streaming, que é nacional, e tem grandes nomes, como a Camila Morgado, ou a Jardis Moscovics, e a grande protagonista, que atua, inclusive, interpretando a personagem Verônica, que é a Taina Miller. Bem, dando um pequeno spoiler, na verdade, uma pequena sinopse do que se trata a série, essa personagem, ela interpreta a Verônica, que atua como escrivã na delegacia de homicídios, e investiga dois casos, que curiosamente foram totalmente negligenciados. Um diz respeito a um homem que droga em mulheres e abusa sexualmente delas, e o outro é um serial killer, que também ataca mulheres. Bem, essa personagem, ela interpreta uma policial muito guerreira, que se fala em um meio onde o silêncio prevalece. É com muita honra que eu apresento a vocês, a Taina Miller, estamos imensamente felizes por ter um profissional de tanta competência, uma carreira tão bonita que tem trilhado ao longo desses anos. E essa série, ela traz, na verdade, uma personagem muito marcante, por diversos fatores, e um deles é a representatividade. Tainá, seja muito bem-vinda. Oi, pessoal. Queria dizer que é uma honra esse convite, eu inspiro muito o trabalho de vocês, assim, de quem, de toda essa mulherada que está procurando trabalhar também na parte criminal. Para mim, vocês me inspiram muito com a minha personagem. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas profissionais da perícia, algumas escrivãs de polícia, enfim, mulheres que estão aí nessa linha de frente para compartilhar o crime no Brasil. Então, eu queria dizer, deixar registrado aquele admiração, o interesse de vocês, e dizer que a gente precisa muito da... Bom, Tainá, que coisa linda. Então, nós temos algumas perguntas, e a primeira delas é, como foi o processo de construção da personagem Verônica? O processo de construção foi em conjunto com o Zé Henrique Monseca, com os outros atores que eu trabalhei, e também eu tive a oportunidade de fazer laboratório na DH do Rio de Janeiro. Nossa, incrível. Eu frequentei a DH, e ali eu tive muito contato com o trabalho de vários profissionais, como eu falei, né, inclusive da perícia. Eu fiz também o treinamento no Core, e foi assim, apesar de eu já ter feito um filme que tinha um pouco a ver com esse universo, que foi o Tropa de Elite 2, e lá no Tropa eu fazia uma jornalista, e não uma policial. Então, nesse eu pude aprofundar um pouco mais. E olha que engraçado, eu, antes da pandemia, eu ia fazer uma outra série, onde eu seria uma advogada criminalista, e eu tive palestras com Guido Palombo, que é psiquiatra forense, lembrei agora de vocês, por causa do congresso. Então, é muito engraçado que acabou que essa temática, não sei por que, me chamou agora, né, nesse momento. E eu sou muito grata, assim, porque realmente é um universo muito interessante, e eu como jornalista, gosto e me interesso muito pela parte da investigação. Então, eu pude aprender muito. Nossa, que coisa boa. E aprendeu com um grande nome, não é mesmo? Eu gostaria de saber também, uma outra, na verdade, eu gostaria de perguntar, na sua percepção, por que a série, ela ganhou também uma notoriedade, atingindo, inclusive, o top 10 em vários países? Eu acho que é um conjunto de coisas, assim, né, o trabalho de uma série é um conjunto de muitos trabalhos, assim. Tivemos a sorte de ter uma equipe muito bem escalada, né, Henrique Fonseca realmente é um maestro, assim, um cara que, além de um talento fenomenal, assim, ele tem uma capacidade de escalar muito bem as pessoas. Então, a gente tinha dois grandes fotógrafos, a Flavinha Zangrande, né, o Adriano Monte, a gente teve uma excelente figurinista, a Marilhinha Franco, tivemos, enfim, uma série de profissionais incríveis e um elenco também, assim, muito, muito bacana, né, acho que tem todo mundo ali, tudo muito bem pensado para cada papel. E aí, também, não tem que falar que a temática é uma temática muito sensível no Brasil, né, o Brasil é um dos campeões, infelizmente, de violência contra a mulher, é um país muito brutal, muito violento para se ser mulher aqui, né, acho que vocês que estão nessa área sabem bem, assim, como é, e não tem quem não reconheça alguma coisa daquela história, seja até na própria vivência, ou na família, ou uma avó, uma tia, uma vizinha, ou as notícias que nos contam sobre o feminicídio todos os dias, são dados muito tristes, né, que a gente tem que lidar diariamente aqui no Brasil, no que diz respeito à violência contra a mulher, então eu acho que esse foi um conjunto de coisas que despertou interesse. E agora, gente, tem a segunda temporada, que eu já estou me preparando para acabar, então eu conto com vocês, para assistirem e divulgarem essa segunda temporada, que se tudo descer, essa estreia já no primeiro semestre do ano que vem. Não, com certeza, nós estaremos não só divulgando, como também assistindo, né, a primeira temporada, assim, foi impecável, deixou aquele gostinho de quero mais.